Oi 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 butterflies! Eu estou fazendo esse vídeo hoje para agradecer cada um de vocês que se inscreveu aqui no canal que faz parte da nossa família de butterflies muito 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 obrigado sério de coração por cada um de vocês que estão aqui fazendo parte da minha família eu comecei o canal porque eu queria fazer novas amizades eu queria conhecer pessoas que buscam coisas similares que eu busco na minha vida e com isso compartilhar as minhas experiências as minhas dicas trazer pessoas aqui no canal para contar a experiência deles as dicas deles né porque eu também gosto de aprender o tempo todo saber coisas que eu ainda não sei e quando eu consigo achar alguém que tá disposto a compartilhar isso aqui no canal eu fico muito feliz porque me ajuda a crescer a aprender coisas novas e isso ajuda vocês e a mim também aprender e a conhecer coisas diferentes porque cada um de nós tem uma vivência tem algo para dizer algo para compartilhar então eu fico muito feliz quando vocês me procuram para compartilhar algo aqui no canal com outras butterflies para quem não sabe ainda butterflies é o nosso símbolo tá não tem nada a ver com menina com menino para faz é um símbolo é o nosso símbolo símbolo da nossa família e eu escolhi esse esse símbolo porque eu sou uma pessoa que quero muito evoluir quero sempre ser a melhor versão que eu posso ser cada um tem o seu jeito de ser cada um tem sua personalidade os seus sonhos mas todos nós queremos melhorar queremos nos transformar para voar para ser feliz e é por isso que eu escolhi butterfly porque se eu falasse em português isso é uma coisa que eu ainda não falei para vocês porque se eu falasse em português as pessoas iam usar o gênero que é o feminino e eu não queria isso e como eu moro na nova zelândia né o inglês faz muito parte da minha vida e o ar pensamos juntos porque não butterfly e aí o meu slogan seria também inglês freedom to fly né nossa liberdade para voar então freedom to fly liberdade para voar para incentivar vocês e amém a sempre em busca da nossa liberdade para voar eu agora estou na reta final para ir para o brasil eu sempre vou para o brasil visitar minha família mais ou menos uma vez por ano nunca deixei passar mais que um ano teve anos que eu fui duas vezes já para o brasil e toda vez que chega perto da data de eu ver minha família eu fico bem agoniada nervosa ansiosa né quero que logo chegue a data antes eu não tava assim mas agora eu estou fico bem agoniada mesmo fico vendo assim sonhando tomando chimarrão com a minha mãe com meus irmãos né vendo futebol com meu pai eu gosto sim de fazer essas coisas e eu sinto falta né quando fecha um ano eu começo a sentir muita falta e eu tenho umas ideias bem legais de vídeos para gravar para vocês lá no brasil não vou postar em tempo real porque eu gravo e dito os meus próprios vídeos faço tudo sozinha é como eles falam por aí uma banda de uma pessoa só e eu vou viajar vou gravar tudo mas todo material pronto e aí quando eu voltar para nova zelândia eu vou começar a editar os vídeos para vocês então se vocês tiverem alguma curiosidade alguma coisa que vocês querem que eu grave no brasil deixe nos comentários desse vídeo porque daí dá tempo né de eu gravar e aí editar quando eu chegar aqui na nova zelândia de novo ficar mais ou menos umas três semanas fora e aí eu volto de novo para open eu gostaria de conhecer cada um de vocês body flies gostaria de sentar ouvir história de vocês saber o que vocês sonham o que vocês querem fazer com a vida de vocês nessas perspectivas de vida e tal mas o máximo que eu consigo aqui em oakland conhecer as pessoas que vem falar comigo no instagram ou no facebook eu uso mais no instagram não estou usando tanto essas últimas semanas porque realmente eu estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo e eu estou gravando vídeo para todo mês de maio enquanto eu gravava vídeo para o mês de abril também e aí ficou bem corrido não consegui ficar muito nas redes sociais porque eu me distraio mesmo eu começo conversar com as pessoas e agora na viagem eu vou fazer vários stories fotos pretendo ver ver se o ai me ajuda a tirar foto né vamos ver isso tudo é muito novo para a gente a gente sempre foi um casal que usava as redes sociais mas a gente nunca foi de usar assim para dar dicas e trocar experiências com outras pessoas mas eu comecei a fazer isso não sei porque me deu muita vontade quando a gente foi para joão pessoa de começar a falar do meu casamento de algumas experiências que eu tava tendo eu acho que eu tava muito sozinha né eu mudei para a nova zelândia depois de um tempo eu mudei para de oakland para christian e aí troca todo mundo que você conhece amigos e tal e depois eu a passar um tempo em joão pessoa também que era tudo novo e aí eu senti um pouco falta de conversar com pessoas que eram parecidas comigo uma personalidade parecida e aí eu resolvi perder a vergonha e criar o meu canal aqui no youtube e tá sendo uma jornada muito diferente para mim nunca imaginei que eu estarei assentado aqui conversando com vocês né me comunicando com outras pessoas e eu adoro saber que eu ajudo vocês também porque vocês me ajudam demais a melhorar a ser uma pessoa melhor aprender coisas diferentes e eu fico muito muito feliz quando vocês me falam que eu ajudo vocês e que eu passo algo muito bom para vocês e eu fico assim sem palavras realmente para descrever o que eu sinto sabe e eu quero realmente que você sinta esse amor que eu tenho por você essa vontade que eu tenho de compartilhar coisas boas e também compartilhar experiências e coisas que podem ajudar vocês a não passarem por e eu encontro algo tão ruim porque eu passei ou porque outra pessoa passou eu também queria falar que o meu site tá completamente assim tá se você me manda e-mails eu não estou respondendo nada porque eu não consigo entrar em nada tá no ar agora ao meu site mas tá tudo assim sem foto os blogs estão tudo assim sabe tá uma coisa de louco e eu não vou conseguir arrumar isso agora por isso que eu peço você mandou um e-mail me mande algo nas redes sociais porque eu consigo ver lá o e-mail não tô conseguindo acessar por enquanto como blog o canal não é o meu trabalho né é uma coisa que eu faço de coração mesmo eu não tô conseguindo arrumar essa outra parte aí do site e do e-mail e vai acabar ficando para depois que eu voltar de férias porque eu tô focando mais em deixar os vídeos aqui no canal para vocês e depois eu vou arrumando o site direitinho num dia ou dois eu consigo arrumar as fotos as coisas por lá e ter acesso de novo ao meu e-mail não sei se eu vou conseguir já ter acesso antes de ir para o brasil mas eu queria deixar aqui também esse recado para que você você me mandou um e-mail e eu não respondi não foi porque eu não quis é porque eu realmente não estou conseguindo ler nada e aí se for algo que você acha que precisa falar comigo uma coisa importante ou mesmo dizer um oi tá me mande uma mensagem no facebook ou no instagram que com certeza eu vou responder vocês e acho que é isso eu acho que eu falei tudo que eu queria falar obrigada mais uma vez um super beijo e até o próximo vídeo bye